Rapaziada, mano, o vídeo de hoje eu prometo, mano, que vai tá muito insano. Sabe por quê? Meu amigo do céu. Hoje, mano, nada mais, nada menos, eu, eu, mano, eu, o Leonardo aqui, eu, eu mesmo, eu que tô falando no vídeo com vocês, sou eu, mano, essa pessoa sou eu, velho. Você acredita que essa pessoa sou eu? Essa pessoa é você, sem você... Não seria eu, né? É, sem você, você não seria tu. Mano, é o seguinte, estamos agora indo a caminho do shopping. Por que, Léo, você vai pro shopping hoje? Gente, é o seguinte, no dia que eu fiz essa tatuagem aqui, que é o Renato que fez em mim, eu falei pro Renato que ia colocar um piercing nele, que é, na verdade, um brinco que ele quer pôr muito. E hoje de manhã, eu fiquei, mano, não fiquei a manhã inteira falando pro Renato que eu quero colocar o piercing nele? Mano, eu falei, Renato, vamos furar a orelha hoje, Renato, vamos furar a orelha hoje. Mano, é de boa, não dói nada, eu tenho as duas furadas, mano, não dá nada. Aí ele deixou. Aí eu falei, mas eu vou ter que furar uma orelha. Aí ele falou, tá bom. Então, gente, hoje, mano, eu vou furar a orelha do meu amigo Renato Garcia. Velho, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso de verdade. Mano, o Renato, ele não tá nem imaginando do jeito que é o bagulho, tá ligado? Mano, eu fiquei falando muito pra ele furar a orelha e, velho, vai chegar a grande hora. Mano, tá louco, velho. O Renato, ele vai ter um treco no coração, mano, porque furar a orelha é meio de boa. Eu já tenho um piercing aqui no rosto, um microdermal. E, mano, furar a orelha, pra mim, eu acho que já não sei nem como que é a dor. Mas eu falei pra ele que é de boa. Ele tá com o carro do Thiago. Renato, furar a orelha! Renato, furar a orelha! Acho que ele não quer não, hein? Mano, eu juro, porque é de manhã inteira convencendo o Renato a furar a orelha. Renato, furar a orelha! Mano, vai ser muito top, velho. E eu falei pra ele que a gente ia furar numa pistolinha. Ah, vai. Você coloca o piercing. Igual de farmácia, né? Vai bosta, vai ser na agulha mesmo. Vai ser na agulha, mano. Ele caga de mim de furar. Mano, eu menti pra ele. Primeiro eu menti pra ele. A gente falou que ia furar numa pistolinha que coloca o brinco dentro e já sai furado e já sai com o brinco, não é? É, tipo, é muito rápido. Quem já furou a orelha já sabe o que eu tô furando. Pra você ver, você não acredita, são rápidos. Renato, furar a orelha! Vamos furar? Já tá linda. De ensorarado. Ensorarado? Tá ensorarado mesmo. Mano, na moral, na hora que o Renato souber que é no catéter. O catéter é tipo uma agulha, tá ligado? Aí você pega direto na mão e fura. A pistolinha, você chega e pau, já coloca direto com o brinco. Vamos nessa? Vamos, Renato. Vamos, Renato. Mano, eu acho que ele tá com muito medo. De verdade, muito. O Renato, ele é bundão. Ele é cagão, tá ligado? Será que eu falei? Renato, você fez uma tatuagem minha. Eu deixei. Vou fazer assim, eu tô velho aqui, não me mete não, Léo. Uhum. Uhum. Galera, ó, já fiz o primeiro rabisco. Vou dar uma... Nossa. Nossa. Vou dar uma limpada agora. Agora não, vou deixar a sala. Vou deixar a sala. Então eu acho que agora ele pegou o time da... Pegou o jeito. Da furação, tá ligado, Rê? A gente tava carregando muita agulha, velho. Parece que tava pegando o osso. Deu um rabisco. Agora o Renato vai ver o que é na pele. Quando uma outra pessoa faz uma coisa nele, ele vai ver. Bom, rapaziada, chegamos aqui no shopping. Uma rapaziada infeliz. Mano, vamos. Vamos, Renato. Mano, vamos esperar entrar, porque o estúdio é lá em cima. Vai ser só hora, Rê? Bruno, você vai para a sala também, não vai? Não sei, já. Vai sim, você vai lá que ia furar também. Eu tenho que pensar. Nossa, aí sim, Bruno. Será? Ó, do Renato eu vou furar. Você vai ver o tanto que nem dói. Tá lá, meu Deus. Meu Deus do céu. E agora? Vai ser tanto sangue? Não, só um pouquinho. É igual, tipo, sabe quando é a primeira vez que... Aham. Então, não dói um pouquinho? É, sabe? Vai, para, eu tô tão nervoso. Sai, que você vai comer de mim aqui. Isso, Renato. Mano, você quer um termo de responsabilidade? É, porque se você morrer, né? Não vai com mentinha aí. É porque é eu que vou furar, sabe? Entendeu? Pode mesmo furar? Você vai fazer certinho? É, você vai dar o pontinho e eu furo. Não, certinho daí. Aí, o quê? Ele deixou. Se ele deixar, eu deixo. Não, eu quero furar. Não, mas eu não quero nada errado. Não, não vai ser errado não. Vou fazer aí, mano. Não, vai, confia em mim. Meu furo é claro, hein, velho. Tipo, você tem que fazer certinho. Não, eu vou fazer, sério, eu vou colocar, você vai fazer o pontinho. Não, perigo não tem, não vai matar ninguém. Não tem como atravessar de assim? Tipo, ó, a orelha dele é assim, né, ó. Não tem como fazer de lado? Ué, tem como fazer de qualquer jeito. Eu quero desse jeito. Cara, eu vou fazer um forte, que não é uma da gente que emenda, né? Ele tá em março? Tá. Maio. Tá perdido? Tá dando tempo? Renato, tá nervoso. Tá nervoso agora? Mas relaxa, mano. Não tem como relaxar, velho. Ó, você vai furar a primeira orelha. Você vai furar a primeira orelha. Você vai ver que vai doer só um pouquinho. Na segunda, é eu. Vai doer bem menos. Entendeu? Ah, Léo, não julgue de mim não, velho. Corre, você fez uma tatuagem de mim, eu confiei em você. Ah, mas tatuagem de boa. Ô, louco, olha aqui do jeito que ficou. Perfeita, né? Eu vou colocar em você. Viu? Ó, se você for aqui, vai ser muito burro, né? Não, vou furar certinho aqui, ó. Vem na orelhinha aqui, ó. Se você quiser. Tá bom. Seja que Deus quiser. Não, Léo. Ah, tem uma coisa aqui. Eu posso contar? Pode? É real. É real. É manual, é de ser tribal. Vai ser no catetra. Nossa. Tá louco? Vai ser no catetra. Tá, mano. É. É bagulho de mim. Hã? Índio. Não, vai furar rapidinho. É uma agulha só, aquele com a mão, ele vai ver assim, ó. Não é a pistola. É pistola. Não é, né? Vai ser na pistola. É, né? Ele tem a pistola aí. É a orelha. Pistola. Não, não. Não, não. Não tem o pescoço, não. Não tem o médico, porra. Eu falei que é uma pistola. Não, não é a pistola. Só se vai pegar 380 ali e tirar. Tá louco, mano. Oi, vai aqui. Vai ser no catetrazinha rapidinho. Ah, sou super de boa. Não é de boa? Rapidinho. Só pegar e furar. É manual, mano. Top. Não tem problema. Manual é mais preciso, né, cara? Bem mais. Nada me tira o nervosinho. Mas eu falei, não tem como dar errado, né? Isso bem. É o Léo. Calma aí. Calma aí. Teve um dificilmente na sua frase. E o Léo tá pós depois dessa frase. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos fazer assim, então. Ele fura aqui. E você fura o... O Bruno. Eu me sinto melhor assim. Sério? Sério? É, sério? Nossa. Eu sou profissional, mano. Eu só vou deixar você furar se quer autorizar, hein, velho. É, ele autoriza. Ele já falou no vídeo. Não, não autoriza não. Não, não autoriza não. Não, mas sim. Renato, os inscritos estão vendo que você fez uma tatuagem em mim e você não está atualizando. Você pode segurar a mão dele enquanto ele... Nossa, muito obrigado, Renato. Safado. 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 Nossa, que já vai. Sobe. Volta, volta, volta. Não, não, não. Vai subir. Olha, a cara tem de medo. Tá, porra, assim? Sem massagem mesmo? Não, vou fazer uma sepsia. Vou marcar. Nossa, aliado. Eu tô sendo... Ah, tá bom. Tá lindo, então. Não, você também vai furar, né, Renato? É verdade. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Renato. Ai, 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 ai. Calma, eu tô passando o algodão só. Ah, tá. Segura aqui. Eu vou ficar aqui com você, tá? Dá uma... Nossa, já foi. Pra ver ele levantar, você caiu, hein, porra. Já é agora? Não, não, não. Sussa, sussa, sussa. Aperta que minha mão estiver doendo, tá? Ai, 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 ai. O pulpo tá lá embaixo. Nossa, o que tá acontecendo? É, né? Cira aí. Será que dói, meu filho? Ah, moleque, eu tenho 26 anos de idade. O que eu tô fazendo isso agora, mano? Ué, brigamos. O que eu nunca fiz? Ai, meu Deus, é agora. Normalmente, as mães colocam o pisco na criança mais. Não quero nem ser. Pode tentar, pode tentar. Mas ele me fura, me fura. Mostra, ele tá falando com palitinho de dente. Nossa, é palitinho dele. Ah, o senhor também quer também. Ai, porra. Ai, ele... Você vai colocar só a cabecinha? Só a cabecinha. Marcou? Ai, já furou. Já foi. Pode ir embora. Furou? Nossa, o que você... Eu botei a mão no... Ele achou que tinha furado mesmo. É, eu vou ser limpado nesse dedo, é que nem eu vou falar onde tava. É, pô. Ué? Tu é. Quando for perfurar, eu te aviso. Mano, se os caras... Os caras falaram. Viado. Não é possível que ninguém... Não vai dar a mão. Não vai ficar certinho, vai retinho, senão... Deixou você no vácuo. Ai, ai, ai. Nossa, tô nervoso. Nossa, tô bravo, viado. Só ir embora agora, só ir embora. Ai, meu Deus do céu. Cara, é tesoura? É da minha, né? Boa, irmão. Viado, eu tô muito agulha, Bruno. Não quer nem ver, mano. Não viado, nem enrola, mano. Mano, é grande. Olha ali. Não, mostra pra pessoal ali. Mostra pra pessoal. Ah, não. Tá, um valeu. Esse é o catérico. Retão, retão. Retão, retão, retão. Retão. Fura de um lado, não fura do outro. Dá uma vez. Ai, ai. Tá na thumb, tá na thumb? Tá. Tambê. Um, dois e já. Ai, eu ganhei. Não, não, não. Agora tô. Não, não, não. Ai, eu tô morrendo. Foi uma pressão, viado. Levanta. Vai, cara, eu não sou mal mesmo. Bruno, eu corto a sua orelha agora. Nossa, não furou mesmo, viado. Você furou, mano. Ai, Bruno, não passa. Cala a boca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sério que deu tudo isso? Ah, porra. Ai, não, 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 não. Nossa, você se chamar. Me demite agora que eu vou embora. Não, você vai furar meu... Outra orelha. Você vai furar ainda? Vou. Mas será que ele tem essa... Ai, foi... Nossa, agora deu mais que a primeira. Ah, não, para aí. Ah, agora... Deu mais que a primeira, juro. Nossa, ficou bravíssimo. Não, não, não. Mais nada. Ficou bravíssimo, ideia demais, viado. Ficou bravado. Tá fechando lacrão ainda. Mano, ficou nervoso, Léo. Tá fechando lacrão. De noite mesmo. Ai, é que, mano, você só que me viu de brinco. É claro, você não seria... Você viu o que eu colocou? Como que volta? Nossa, que nervoso. Não, tá. Ah, a minha ação do colégio agora já era. É, agora já acabou o colégio? É. Já era, acabou, irmão. Tá tudo certo. Não, nem outro ainda. Bom, pô, porque agora é o Léo que vai furar, mano. Nossa, não acredito, velho. É, mano. Ó, meu combinado com você é um só e já era. E aí, como que passa? Você vai marcar, eu vou pegar e eu vou furar retinho. Bota a louca aí. De uma vez, hein, Léo. Rapaziada, agora chegou a grande hora. Renato. Nossa, vocês dois gravados aí, mas eu achei que ele tinha furado aqui. Mano, é agora. Então, ó, reto, agulha reta. E aí já era. Não precisa de muita força, não. Gente, quando ele vai furar a ovelha do Renato e o dedo dele atrás. Eu que fiz uma tatuagem nele, é o mínimo que eu posso fazer. Pode ficar cegado, tudo na área rara, a gente tá aqui pra poder ajudar. Vai. É assim, né? Tá bom. O tio, mano. Viado, é o Léo. É o Léo. É o Léo, mano. É, é o C. É o Léo, mano. Cê é doido. Tá beleza, mano? Eu vou furar o C. Pronto. Cadê a agulha? Eu já vou fazer o nariz, mano. Faz, 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 faz. Nossa, a gente é brava. Faz o nariz também, mano. Isso, Renato. Renato, só pra você ter uma ideia. Eu nunca fiz isso. Fica aqui junto aqui, meu filho. Tô próximo. Vamos lá. O Léo, tinha uma vez. Quando cê for perfurar, cê enche o pulmão de ar, prende e pum. É, igual o sniper. Isso. Contala o coração, batida do coração e manda. Ajuda ele aí, que eu digo que ele tá sabendo errando a agulha. É só... Calma, miado. Não, mira, coloca lá. Pelo fogo no meio. Isso, vê a posição que cê acha melhor. Sai bonitinho. Ai, meu Deus do céu, mano. Que que eu tô fazendo, meu Deus? Você não consegue fazer com a esquerda? Com a esquerda? É, segura com a direita. Com a esquerda. Calma, Léo, calma. Pera aí, eu não vou procurar. Vou soltar aqui. Eu vou ver como que segura aqui a orelha. Pra direita, ó. Assim? Isso. Só não estica tanto que eu não poder perder o volume. Isso. Ali, ó. Isso aí. Isso aqui? Pum. Às vezes eu me pergunto o que que eu faço da minha pita. Pega lá, Léo. E aqui? Já coloquei um brinco aqui, ó. É agora, é agora, é agora. Renato, tá preparado? Não, calma aí, Léo. Agora, é agora, é agora. Vai, 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 vai. É agora, Renato. É agora. Vai, 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 vai. Olha o dedo atrás. Calma, olha. Olha antes, Léo. Mano, pera aí. Pô, pera. Nossa, mano. É mesmo, é. Vai, Léo. Agora tá indo. Ai. Respira. Agora vai. E agora? Ele vai furar. Olha aqui, nego. Ele está mirando. Nada a ver. Olha aqui. Mas aí no fundo. É agora. Em três, dois, um. Encostou. Vai, atravessa. Ai, galera. Nossa, ele deu uma picadinha, velho. Vai, vai, vai. Não, chega, chega. Não é possível. Ele deu uma picada e tirou, viado. Você sentiu a picadinha? Eu senti. Eu não senti. Nenhum. Mas eu não encorcei. Ele chegou só a pontinha, só a cateicinha, velho. Ele tirou. Uma deve ter duas de um. Tem que atravessar o bagulho inteiro, mano. Troca, troca, hein. Vai, agora vai. Aí, ó. Até trocou ainda de agulha. Ela chegou a ficar cega, de tanto que ele demorou. É sério, é sério. Ela tem tempo, viado, pra furar. Não é assim? É que não tá ali, né? Vai. Agora é sério, hein? Vai, 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 Léo. Vai, meu. Rebenta. Me fura. Agora é sério, vai. Aí você toma. Vai, vai, rebenta. Aí. Nossa senhora. Ele furou atrás da cabeça. Furou sua cabeça, viado. Nossa. Bota, bota. Tem que ir errado? Não, tá certo. Não, tá certo, mano. Não, tá certo, mano. Não, tá certo. Ele furou o pescoço, velho. Ele furou o pescoço, galerinha. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, tá certo, mano. Ai, ai, tá certo. Diário, olha lá. Deixa eu cortar, deixa eu cortar. Deixa eu terminar o procedimento. Você está bem, paciente? Não é a orelha daim que dá pra cortar, não. Não é atrás, burra. É na frente. Nooo. É na frente, viu? Ai, idiota. Mas buba, cara, ai. É porque eu cortei meio justo. Ele cortou rente. Ai. Cortou a orelha fora. Ai. Essa doeu pra caralho. Ah, não. Olha, deixa ele falar o resto agora, né? Não, eu vou fazer tudo. Não, não. Você perdeu a tua autoaxe pela meta. É a tesoura. Vai lá. Não deixa o piercing escapar ainda, pelo amor de Deus. Nossa, essa transição dói demais, mano. É assim mesmo. Eu empurro e o negócio cai. Você empurra e ele grita. Direciona os dois juntos. Direciona os dois juntos. Renato, fica tudo bem. Essa vez é pra caralho. Mais cana. Isso, ali, ó. Aí você vai tirar o caninho e colocar a taraxi. Ai. Ai. Não, para. Não tá assim não, tá? Você jura que tá assim? Não tá, não. Não tá não, não tá não. Não tá não, não tá não. Deve tá, deve tá, deve tá. Renato, fica de boa. Não tá assim não. Você que quer fazer um first. Mola um de alerta. Ô, Bruno, deixa eu botar um seu. Você sabe? Não, 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 não. Não, meu não, Léo. Por favor, Léo. Deixa eu, deixa eu fazer isso. É, que do céu, eu sou um... Ai, 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 eu sou muito... Ai, ai, lá o meu ficou... Parece que um ficou pra cima, outro pra baixo. É que eu não fiquei com medo de apertar a tarraxinha, mas aperta aí. Não põe a mão. É, não põe a mão. Não põe a mão. É que esse aqui tá mais apertado. Nossa, mano, como que eu fiz isso? Já ficou brabíssimo. Mano, ficou muito bom, mano. Eu falei pra você que hoje eu ia furar o Renato, mano. Um dia eu ia furar ele, eu furei. Nossa, mano, eu gostei. Gostei do resultado. Mano, ficou nervoso, mano. E se eu colocar agora um... Vai combinar com o meu gosto, Neville? Se eu botar um purcinhozinho? Ah, mano, sei que serve. Não, mas vou... Não, combinar combina. É uma pedrinha, é delicado. Mas aí... É que eu não ganhei com briga, agora é estranho, mano. E aí, pô. Se quiser vir depois, tá aí. Não. Faz agora, faz agora. Você vai colocar não? Duvida. Mano, faz uma pedrinha. Eu vou mandar, então. Faz a pedrinha. Eu vou mandar, então. Nossa, é isso, mano. Vamos mandar mesmo, Carsten. E aí, gostou? Não, agora de verdade, mano, eu pudei o agulho nervoso, mano. Não, ó, posso falar a verdade? Eu só fui porque eu confiei com ele, que eu fiquei profissional o suficiente. E eu? Suficiente não, o cara é monstro, mano. O cara deve ser o melhor do Brasil. É, pra entender nada mesmo, a fazer. Eu nunca na minha vida, eu era sempre contra. Você me deu a... Que bom, que bom. Você me deu, sabe, aquela... Ué, como fala? Confiança? É aquela confiança, mano. Pode crer, tamo aí. Então, aqui vai doer, né? Aqui dói, né? Vai sair uma lagrimazinha. Tá. Que lado vai ser? Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda melhor. Agora o rei vai furar o nariz. E, véi, na moral, mano, eu furei a orelha do rei. Pô, a gente ficou a manhã inteira conversando disso aí, véi. A manhã inteira tentando convencer o Renato. Eu vou furar, eu vou furar. E agora só falta o Bruno. Ah, moleque. Bruno, vamos esperar o Renato furar a orelha e eu vou furar uma orelha sua também. Ah, você, você? Aham. Ah, pronto. Não vou? Ah, é louco, aprendido, hein? Eu não entendo, tipo, ele vê você furando o Renato, ele fica com medo. Eu não tenho vontade, eu quero furar alguma coisa. Eu também. Não dá vontade de corromper, alguma coisa? Sério? Eu tenho vontade, eu tenho vontade, tem que você ficar com medo. Mano, agora vai ver muito. Esse eu senti. Ele pulou mesmo, achei que ele tava zoando. Não, essa eu senti. Essa aí, essa aí foi. Eu não vou chorar. Não, mas fala lá, do lado esquerdo só. Eu não vou chorar, não. Pisca. Eu não vou chorar. Duvido. Não piscar, não. Eu duvido. Ah, eu vou chorar, calma. Já tô chorando. Não dói tanto, então, assim, né? Não, só vou colocar joelho. Ah, pra limpar lá, Guilherme? É, isso. Vou falar, não é que dói, é que o nariz é um ponto muito sensível. É, por causa da, a ciência fala que como ela fica perto da coluna C5, C7, ela, ela influência... O Bruno já furou uma orelha. Ah, não. Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver como é que for. Não, você vai fazer certinho, igualzinho ele? Vou, vou. Ah, então eu vou conferir. Não, vou conferir certinho. Não, vou conferir certinho, vou conferir certinho, Bruno. Bruno, você confia em mim, né, Bruno? Não confia, não. Depois eu vou deixar você fazer uma tatuagem em mim. Demorou? Ah, pô, quer furar minha orelha? Você tá ferrado. Mas é bem pequenininha, tipo, só um coraçãozinho, sabe? Oxe. Ferro. Ai, Bruno. É, marcou, marcou. Nossa, Ariel, tô ficando com ele agora. Chegou a sua hora, Bruno. Ah, fica massa, até. É que eu não tô bem de perto. Olha, parece que a história dele, ó. Oh, ué. Tá nas fotos, faz duas horas. Olha a família aqui, ó. É, mãezinha, Deus do céu. A mãe vai te expulsar de casa. Dá bem que eu morro sozinho. É, hein? Uhum. Tá difícil, não? Ó. A luva aqui é um pouquinho... Agora tá passando a dor. É que a gente pensa, a gente sente uma pressãozinha, né? É que você, não começa, é muito medo. Viu? Já sou um... É muito medo aí, você sente a dor? Isso. É mesmo, é mesmo. Você vai ficar bem relaxado agora. Tá vendo a sua orelha? Ela está bem... Tá doendo já, velho. Vamos ficar com as luzes e a torta. Assim, ó. Ai, mano. Mano, tô conseguindo te mexer nas as orelhas agora, ó. Ela mexeu a orelha como assim. Elas tão gritando que eu não quero te furar, velho. Ah, já tá ali no esquema, Bruno. Mas, olha, já tá marcado? Já. Você não tá enxergando? Ai, Bruno, socorro. Ele não tá enxergando. Ó, o Bruno já furou uma. Ó, ficou bonitinho, Bruno. Tá, mano. Agora é outra, vai. É, Bruno. Vai, Elasão. Deixa eu ver como que você fez em mim. Ó, fiz assim em mim. Ó, aí você pega aqui a... Pera, para quieto, ó. Para quieto, só na perna. Olha, fica quieto, vai. A perna tá ficando quieto. Vai. Ó, Bruno. Vamos, espera. Ai! Nossa, que cara. Nossa, eu furou o pescoço dele, viado. Sério? Nossa. Não. Você furou. Eu vi a agulha dentro do pescoço dele. Meu Deus do céu. Você furou o relato também, mano. Não furou não, não furou não. Não furou não. Olha aqui, não. Para quieto. Olha a picadinha. Furou o pescoço dele. Ô, Leão, era um, Elasão. Nossa, que burro. Veja o negócio do meu serviço aqui. Nossa, vai enxergar na perna, galera. Deixa a bola aqui, cara. Não tá, não. O novo pé. Que bancada. É com muita pressão. É emocional, né? Parece que ele atravessa até o dedo dele junto. Vamos ver com o Brancos? Ô, Leão, não era normal, Leão. Não era normal. Olha onde que bateu. Bateu mesmo? Não, não. Furou o pescoço. Mas você furou um pouquinho, parece. Mas você furou. Nossa, você furou um pouquinho. Eu furou um pouquinho, mano. Puta que pariu. Foi. Agora eu não tô sentindo a bola da direita. Eu não tô sentindo nem a minha cara. Também ele cortou uma veia do seu pescoço que tem a ver com o sistema nervoso. Daí você para de sentir mesmo. Nossa, minha perna tá mexendo a esquerda. Mano, foi só um erro de cálculo. Porque ele fez assim, vai ver. Cairo, foi um bobo depois dessa. Eu, um bobo? Mano, ajuda aqui no Bruno. Olha o perno dele. Tá saindo sangue do pescoço, não da orelha. Ô, Leão, por que eu furei a orelha e saí o sangue do pescoço? Eu não sei. Furação dupla do Leão. Ai, eu quis aproveitar, né? Um furo só. O brinco é na orelha, não é no pescoço, não, tá? Ele tá enfilando o brinco dentro do seu pescoço, Bruno. Leão, é verdade, o brinco é na orelha. E aí, eu seguro. Nossa, você vai ter que falar sobre a deitação? Pra mim ficar tranquilo. Ah, eu vou falar. Ah, eu vou dar um certinho. Cadê a tarraxa? Tem a tarraxinha? Não pode comer ovo? Cadê? Não pode comer ovo? Ovo não pode? Ovo não. Simplão. Compre um sorinho fisiológico e um sabonete líquido. Já era, meu parceiro. Foi. Bravíssimo, Leão. Bravíssimo. Moleque, três furos de uma vez. Aí sim, vamos. É, me treze, você vem. Eu tive que ver as especificações agora. Presta atenção. Você não pode comer ovo mais. Não pode comer arroz ou... Não pode tomar água. É o seguinte, ó. É sério que eu vou falar, tá? É o seguinte. Água você pode tomar muito. Toma muita água. Porque isso ele vai refletir como tiver seu corpo. Se o corpo estiver bem, ele vai refletir bem. O lance é soro fisiológico e um sorinho... E o soro fisiológico e um sabonete líquido. Ele vai fazer uma casquinha. Ele pode fazer uma casquinha. Ele pode... Porque ele solta um fluidinho, um líquidozinho. Não é pulso nem nada. É uma defesa do próprio corpo. Então você vai limpar esse ferimentozinho todo dia. Duas vezes ao dia. Sabonetezinho e sorinho fisiológico. Vai lá. Mano, brigadão. Tamo junto, véi. É nóis. Artigo, fura aí, meus amigos. Tá tudo topo. Ele pensou que eu nem queria furar o buraco dele. Vamos nessa. Mano. Meu amigo, obrigado por ter confiado em mim. Olha como ficou o resultado. Nossa, ficou bravíssimo. Ficou nervoso, de verdade mesmo. Você tava com medo. Ninguém tá te dando atenção, Bruno. É, porque eu tive três furos. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Dois de um lado. Obrigado por ter confiado em mim também. Confiei. Será que é a tatuagem que eu falei pra você ia fazer em mim? Nunca vai fazer. Vou fazer. Você vai ver se eu não vou fazer. Vê, vê. Gostou? Gostou? Promessa? Pagamos. Pagamos. Ó, Renato. Ele fez a tatuagem em mim e eu fiz o furo nele. E é isso aí, mano. Se gostou desse vídeo, deixe muito seu like. Se inscreveu no canal. Vamos comprar uma plataforma, cura? O quê? Não sei, mano. Deixa nos comentários aí, rapaziada. O que o Renato pode fazer em mim e eu posso fazer nele? Pra gente dar essa... É. Essa bagulho louco que ele fez aí, né? Criou esse... Fechou. Fechou? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.